Olá pessoal, bom dia! Aqui é o professor Paulo Abadi. Nesse treinamento vamos aprender sobre estatísticas de processos. Então, imagina que eu tenho uma unidade e estou trabalhando aqui num certo setor, e aí eu quero ter uma noção de como é que está o andamento do trabalho do meu setor. Então, clico aqui no menu onde tem estatísticas, posso clicar na unidade, o sistema vai abrir uma tela para mim, me permite indicar um período, por exemplo, do dia 1º ao dia 10, o que foi que aconteceu? Clico em pesquisar o sistema processo um tempo, e aí depois desse tempo, eu tenho informações aqui que vão me indicar como é que está o desempenho do meu setor, quantos processos foram gerados no período, enfim. Aqui nós temos os meses, agosto, setembro, outubro, para cada tipo de processo, quantos foram gerados. Eu posso trabalhar com os gráficos também, quer dizer, tantos processos de afastamento, tantos de autorização, tantos processos de licitação e por aí vai. Ajuda a ter uma ideia de como é que está o andamento dos processos. Processos com tramitação, está aqui os vários tipos de processos e a quantidade de processos que foram tramitados, está aqui o total. Eu posso, inclusive, clicar num processo para ver qual é o processo que corresponde a cada uma daquelas quantidades. Escolhi ali uma quantidade aleatória, cliquei, me abriu uma janelinha com o processo exato onde tinha escrito proposta orçamentária. E aí, com isso, eu consigo navegar dentro do meu relatório para entender o que está acontecendo. Aqui é um gráfico com processos com tramitação no período, acesso ao sistema, afastamento, autorização, auxílio e alimentação, os vários tipos de processos. Processos com andamento fechado, então, para cada tipo que foram finalizados na unidade. Está aqui um gráfico dos processos com andamento fechado. aberto na unidade ao final do período. Enfim, eu tenho uma série de informações, inclusive, tempos médios de tramitação. O que é interessante para avaliar como é que está sendo o andamento de cada tipo de processo, e, inclusive, o que acontece nos tempos médios de tramitação na unidade. Então, com um gráfico como esse, eu posso verificar se tem algum tipo de processo que está demorando muito. E, com as informações anteriores, eu posso ver, inclusive, que processos são mais comuns no período. Isso me ajuda, se eu precisar, por exemplo, decidir quantos funcionários vão tratar de cada tipo de processo. E aqui, no fim, um quadro com os documentos gerados no período, comprovantes, diploma, nota fiscal, uma série de documentos que foram criados. documentos externos no período. E aqui acaba o nosso relatório. Outra coisa que eu posso fazer, quando eu abordo a parte de estatísticas, é tentar avaliar como é que está o desempenho de um certo tipo de processo, ou de alguns tipos de processo. Cliquei ali em desempenho, estatísticas desempenho, escolhi um órgão, vou escolher um tipo de processo. Pronto, escolhi afastamento, poderia ter escolhido outros tipos de processo. E aí, escolhi aqui um período, adicionei mais um tipo, clico em pesquisar, o sistema começa a processar. Vai listar para mim todos os processos relacionados a esses tipos. E aí, eu tenho para cada tipo, quantos processos foram concluídos no período, tempo médio, e aí um gráfico com desempenho dos processos. Isso é interessante, se eu quiser escolher a visualização recortada pelo tipo de processo, e aí eu consigo selecionar alguns tipos, compará-los, verificar como é que eles estão se saindo, e, se for o caso, tomar alguma ação ou tomar alguma decisão em cima de algum tipo de processo. E aí, eu tenho para cada tipo de processo.